Oi gente, tudo bem? Sempre enfrentando a pandemia, vamos ganhar essa parada aí. Bom, hoje vamos falar sobre uma coisa importantíssima na vida de qualquer cidadão, leite. Falar sobre leite e vamos ouvir uma das pessoas mais importantes no Brasil inteirinho, esse produto. Roberto Jank é presidente da Agrinos, uma das empresas mais relevantes, mais destacadas por qualidade na produção de leite aqui no Brasil, leite e derivados. Ele é vice-presidente da Leite Brasil, do conselho consultivo da Fundecitrus, que é uma fundação que cuida da área sanitária em Laranja. Ele também é vice-presidente da Associação Brasileira Porto de Leite, Abra Leite, e é membro do COSAG, da Fiesp. Eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com a entrevista, mas o Roberto também é filho de um querido amigo meu, meu contemporâneo em Piracicaba, estudamos juntos em Piracicaba, e eu tenho uma saudade daquele tempo e daqueles amigos que a distância e o tempo acabam afastando a gente. Roberto, muito bem-vindo aqui ao nosso República Água. Tudo bem contigo? Tudo bom, Roberto. Para mim é um prazer estar aqui com você, uma honra, porque você é o grande mestre, a inspiração de tantas gerações de agrônomos, e nós que somos um pouquinho mais jovens, aí temos você sempre como referência. Muito gostoso estar aqui. Obrigado. É só quilometragem. Vamos lá. Roberto, eu queria começar com você sobre competitividade do leite no Brasil. Como é que é hoje a produtividade média de leite no Brasil? O que é uma produtividade adequada? E o que falta para a gente chegar lá? Roberto, o Brasil ainda produz e cresce de maneira horizontal. É um grande produtor, porque está entre os três maiores do mundo, mas a nossa produtividade ainda está próxima de 1.600 litros por hectare ano. Nós temos 34 bilhões de litros de leite produzidos em 22 milhões de hectares. Seria justo produzir pelo menos 10 mil litros por hectare. Se nós produzíssemos 10 vezes mais, nós produziríamos a mesma coisa em 2 milhões de hectares e entregaríamos 20 milhões de hectares abertos, próximo dos grandes centros, que não precisaria derrubar nenhuma árvore para produzir outros alimentos em terras já desenvolvidas e com baixa pegada de carbono pela proximidade. Então, o ganho de produtividade no leite seria benéfico não só para o produtor de leite, mas para todo o agronegócio em si, por causa do uso desses recursos naturais, a terra e a água, de uma maneira mais eficiente. É uma lógica interessante a sua. Agora, você fala que a produtividade é baixa, a média do brasileiro. Mas nós temos áreas de excelência também no Brasil inteirinho, não temos? Um grande produtor... Temos, nós temos polos de excelência, temos aqui o leite tipo A em São Paulo, temos no Paraná, as colônias holandesas, temos vários polos de excelência. Nesses polos de excelência, uma produção normal seria alguma coisa entre 30 e 40 mil litros de leite por hectare. E aí é que está o grande diferencial do leite como atividade. Uma produção de 40 mil litros de leite por hectare no preço CPEA da Exalc poderia gerar um faturamento por hectare na casa de 60, 70 mil reais por hectare ano. Se a gente comparar isso com soja, seria mesmo com a soja a 100 reais, agora está um pouco extrapolada aí com 170, mas uma produção de 60 sacos de soja a 100 reais, são 6 mil reais por hectare. Quer dizer, se o leite tivesse 10% de margem ou 5% de margem, ele já teria uma rentabilidade superior ao faturamento bruto da soja. Então, é possível fazer, é possível ser bom negócio, mas depende de tecnologia, de horizonte, de tudo que a gente já conhece aí. Mas aí eu quis te perguntar, tecnologia não sei o que você tem gente fazendo, a tecnologia existe, não é? O que falta ser aplicado, Roberto? Olha, Roberto, a gente patinou demais na questão da legislação. Então, nós levamos muitos anos para ter as instruções normativas 7.6 e 7.7, que nos equipara em qualidade com os padrões internacionais. Então, o Brasil, apesar de ter crescido tanto, de ter os maiores crescimentos mundiais, tanto de produção e de consumo, nos 20 anos, entre 1995 e 2014, o Brasil não tem acesso a mercados melhores e poderia ter se tivesse um padrão de qualidade melhor. Então, esse é o primeiro entrave. O segundo entrave é a relação comercial entre os agentes do setor, entre os elos, que ainda é muito infantil, é muito imediatista, tem pouca visibilidade de contratos, de compra, mesmo que por referências de mercado. Então, tem uma revolução silenciosa que está acontecendo, que é o ganho de escala desses produtores. Nós temos um enorme entrave na pecuária leiteira, que atinge todo o setor, que é o frete primário de captação desse leite. Para captar o leite do Brasil, a gente roda muitas vezes o planeta todos os dias, porque são pequenas produções e longe, com esparramadas em 99% dos municípios brasileiros. Então, vamos dizer assim, a grande perda de dinheiro fica na estrada, nesse frete primário. Isso mostra, seria lógico de bonzinhos pensar, que o ganho de escala seria talvez a coisa mais fundamental para acontecer no leite, num processo de consolidação. Bom, você está falando que tem problemas institucionais, de caráter legal, são as normas que estão aí, e também tem um problema nosso, do setor privado, para se organizar melhor esse processo de consolidação. Isso é um caminho que está acontecendo? Essa consolidação está acontecendo? Está acontecendo de uma forma lenta. Quando a gente olha o panorama do Brasil, com um milhão de produtores de leite, a média, a fotografia média é muito feia, 70 e poucos litros por fazenda, quase subsistência. Então, é uma situação difícil. Foi muito, foi considerado muito uma questão social e muito menos uma questão de produção de alimentos, com os pronafes da vida, todo esse dinheiro da sociedade que foi aplicado na pecuária leiteira, considerando que isso seria um bom caminho para o produtor. Eu acho errado isso, porque é uma atividade complexa, o leite é um meio de cultura, o melhor que existe depois do sangue, e o pequeno produtor, com pouco acesso à escola, à educação, à cidade, eu acho que é uma atividade muito sacrificante para a gente estimular essa pequena produção. Agora, o leite tem essa característica, Roberto, que não necessariamente uma pequena propriedade tem que ser um pequeno produtor. Aliás, eu não gosto de chamar de ninguém de pequeno produtor. Quando a gente fala em 40, 50 mil litros por hectare, um pequeno sítio de 5 hectares poderia ter um faturamento de 250 mil litros por ano em 5 hectares, e isso dá praticamente 400 mil reais de faturamento em 5 hectares. Eu não acredito que tenha nenhuma atividade fora os cinturões verdes das cidades, com hortifruti, que poderia gerar esse faturamento. Então, não necessariamente tem que ser pequeno produtor. No entanto, está acontecendo uma revolução silenciosa. Quando a gente olha o ranking da Leite Brasil dos 13 maiores laticínios, a gente vê que esses 13 laticínios têm aproximadamente 6 bilhões de litros de leite, isso representa um terço da produção formal, mas nesse ranking estão faltando os dois maiores, a Italac e a Lactalis. Quando a gente soma e estima os 15 maiores laticínios e os seus fornecedores, nós vamos ver que esses 15 maiores laticínios têm 50% da produção formal do Brasil e a gente estima que esses 15 laticínios tenham 75 mil produtores de leite fornecendo suprimento para eles. Então, isso significa que 7% dos produtores de leite do Brasil são responsáveis por 50% da produção formal do Brasil. Então, é um caminho sem volta, é um processo inexorável de consolidação. Agora, a velocidade que isso vai acontecer, você tem toda a razão. Depende muito do setor, de como o setor vai se relacionar, essa melhoria das relações contratuais, de visibilidade para investimentos. Hoje é muito difícil fazer um investimento e não ter a visibilidade do que vai acontecer com o seu negócio ali em 2, 3, 4 anos para frente. Então, na minha opinião, a falta de visibilidade, de horizonte, é o grande entrave para que grandes players decidam investir no leite. Ou seja, o que é uma estratégia para isso? Negociar dentro do setor privado e do governo, para poder as coisas avançarem adequadamente. Roberto, você falou muito em produção formal do leite. Tem produção informal ainda? Muito no Brasil? Ainda tem, Roberto. E é difícil estimar, porque ninguém está habilitado a falar sobre essa produção informal. Ela existe pelo censo, aproximadamente 8 a 9 bilhões de litros. É um número que tem ficado estável nos últimos 10 anos, mas ninguém sabe direito o que acontece com esse leite. Então, eu acho muito mais lógico a gente falar sobre a produção formal de aproximadamente 25 bilhões de litros de leite. Eu não acredito na produção de 9 bilhões de litros de leite informais. Acho difícil que isso seja realidade. Mas o leite acabou se comportando de uma maneira muito interessante. Ele cresceu muito. Pouca gente fala isso, mas o Brasil, por ser o terceiro ou quarto maior produtor mundial de leite, porque a gente não sabe a posição da China, ele teve um crescimento fantástico, de 4,5% a 5% ao ano, em 20 anos. E quando entrou a crise lá em 2014, ele estacionou na produção atual e até decresceu, cresceu, sendo um mercado de competição pura. Quer dizer, o próprio setor se ajustou com relação à demanda do consumidor. Eu achei muito interessante, até agora na pandemia, como o mercado se comportou. Como o leite, por essa questão imediatista de competição pura, como ele se ajusta rapidamente à realidade do mercado. Lembrando que nós saímos lá de 100, 105 litros por habitante ano, per capita de consumo, e chegamos em 170 litros em 2014. Um crescimento de 70% no consumo per capita. Super importante em termos mundiais. Porém, nós não conseguimos repetir isso para o futuro na mesma magnitude. Então, o setor tem novos desafios agora para continuar crescendo. Tem que ser na agregação de valores, especialmente nos queijos, porque é onde, pragmaticamente, olhando para o mercado, o Brasil tem muito espaço. Os países lá nórdicos da Europa consomem 28, 30, 32 quilos de queijo, enquanto nós aqui estamos em 4,5 quilos por ano. Então, nós temos ainda muita água para passar embaixo da ponte nessa questão de produtos de maior valor agregado e elasticidade de renda. Você falou em hipótese de 9 milhões de litros de leite informais no Brasil. Seria mais ou menos 25% ou 30% da produção formal. Então, já é menor, já foi 50% informal muitos anos atrás. Isso leva a uma outra pergunta, Roberto, que é a questão sanitária. Como é que vai a qualidade do leite sanitário no Brasil, para o consumidor? Então, são vários aspectos sanitários. Se a gente cumprir, se pegar a Instrução Normativa 7.6 e 7.7, que é um assunto que nós estamos discutindo e pedindo para o Ministério desde 1995, ou seja, está há 25 anos atrasado, essas normas, isso vai ser muito positivo, porque o Brasil tem todo esse potencial. O grande problema do leite, inclusive no informal, é essa mescla que existe entre a pecuária de corte e a pecuária de leite. Até quando a gente olha o IBGE e olha o censo, existe uma diferença. 11 milhões de vacas no censo e 17 milhões de vacas lá no programa de avaliação dos municípios. Então, qual é a diferença? A diferença é um gado misto, que não se sabe se é corte ou leite, ou que as pessoas tiram leite de vacas de corte. Agora, na questão, por exemplo, de antibióticos, microbiológica e tudo isso, isso está tão avançado, é uma fitinha tão barata que você coloca na carreta, e é tão fácil identificar, a tecnologia está tão avançada nisso, que é possível garantir que não existe problema desse leite formal de forma alguma. Então, essa tecnologia, eu acho que está completamente consolidada, eu acredito que não exista nenhum tipo de entrave no leite que é oferecido ao consumidor, e na questão sanitária das vacas, nós precisamos apenas cumprir as instruções normativas, e há um grande esforço dos produtores de leite, da liderança dos produtores de leite, para que essas normas sejam acatadas e sejam cumpridas. Essa notícia é muito boa, Roberto, é importante. O tema sanitário hoje ganhou uma dimensão relevante. A própria pandemia levantou essa régua da questão sanitária. Muito boa a tua informação, muito importante, muito bem-vinda essa informação. Você falou várias vezes, eu sou o terceiro ou o quarto. E nós dois primeiros produtores mundiais de leite? O Estados Unidos é o principal produtor do mundo de leite, depois vem a Índia, e aí tem uma discussão entre Brasil e China, porque os dados da China não são muito claros, depois vem muito próximo a Alemanha e a Rússia. Mas, assim, o Brasil é um grande player, e logicamente, como em todas as culturas, é o que tem o maior potencial de crescimento. Quer dizer, o Brasil, certamente, será um dos maiores produtores de leite do mundo, com muito espaço para crescer. Agora, em exportação, nós somos muito pequenos, não é, Roberto? Na área de leite. É, por dois motivos. Ao mesmo tempo que o nosso consumo cresceu de 60% a 70% em 20 anos, a nossa produção também cresceu nessa magnitude. Então, o Brasil fez um enorme esforço para atender a demanda crescente interna aqui, e foi um dos maiores crescimentos mundiais. Então, eu acredito que, naquele ritmo que a gente vinha até 2014, com ganho de renda, o queijo vinha crescendo a uma taxa de 20% ao ano, o mercado tem toda a condição de responder a essa demanda. O problema do imediatismo, e essa experiência foi muito interessante na pandemia, a pandemia nos ensinou várias coisas, foi uma experiência riquíssima, apesar da tragédia humana, mas lá em fevereiro, quando as indústrias se apavoraram com a questão dos food services fechados, imediatamente repassaram o problema para o produtor, num momento muito ruim, no final da safra. O preço do spot veio lá para R$1,00, um preço absurdamente baixo. Nós já percebemos que aquilo era um erro estratégico enorme, criou um desestímulo imediato. Dois meses depois, o preço já tinha crescido 130%. Então, a pandemia nos mostrou a importância desses produtos naturais, de baixa pegada de carbono, tudo que o consumidor passou a valorizar, tomar leite de verdade, tudo bem, Corona Voucher, tudo que aconteceu, mas o fato é que o hábito de consumo potencializou muito o consumo de leite e derivados na pandemia. Agora, como o mercado se ajustou rapidamente, foi surpreendente. E agora, de novo, nós estamos numa situação conjuntural interessante, porque os preços subiram bastante, justamente pelo desestímulo naquela ocasião. No entanto, nós temos esse aspecto do milho e da soja, do câmbio, que é uma situação completamente fora da curva. A gente tem que lembrar que o leite não tem o réde natural, do porco, do frango e do boi, que estão com preços muito aquecidos por causa da exportação, quer dizer, essas cadeias, por enquanto, de fato, não sentem os efeitos do preço do milho e da soja extrapolados. E o leite, ele tem esse impacto de custos, mas não tem a questão da exportação. Então, ele está 100% no mercado doméstico. Então, nós estamos criando agora uma tempestade perfeita, preços de milho e soja altos, não temos réde natural de exportação, existe desestímulo, não tem muita produção no país, não tem estímulo para produzir já, e um absurdo de importações. Nós estamos aqui com recorde desde 2007 de entrada de leite no país nesse mês de outubro. Então, é fácil prever um grande desmonte, um grande desestímulo para o futuro próximo. Mas, assim, nada de novidade. A gente tem vivido dessa maneira nos últimos anos e essas fases duram muito pouco tempo, porque os efeitos que isso causa na nossa cadeia são muito imediatistas. Em dois, três meses, já existe um desestímulo tão forte que a indústria passa de novo a correr atrás de leite, os preços aumentam rapidamente, os contratos voltam a ser revigorados. E eu confesso para você que eu fico muito na dúvida se isso não é melhor para o mercado do que um sistema de precificação engessado, como tem nos Estados Unidos, como tem no Canadá, porque o Brasil se comportou melhor na pandemia. O Brasil não jogou leite fora, o Brasil se ajustou por vasos comunicantes, a importação se inviabilizou com a competitividade que o dólar trouxe para o leite brasileiro. Quer dizer, são tantos aspectos, são tantas variáveis que me parece que a intervenção sempre é uma ideia ruim. Concordo com você, Roberto. E eu acho que tem razão. Isso acaba promovendo um ajuste mais definitivo na atividade produtiva. O que me leva a uma outra questão. Eu tenho ouvido muito falar, Roberto. Você falou em leite de verdade, em produtos que não são produtos lácteos verdadeiros e vendidos como tal. Como é que está esse processo de, digamos, concorrência desleal? Assim, o que eu percebo na parte boa é como esse pessoal é bom de comunicação, como esse pessoal é muito melhor do que a gente para comunicar uma novidade. Agora tem essa história de pílulas de leite, e startups fazendo pílulas de leite com a proteína do leite. Realmente, assim, eu não tenho absolutamente nada contra isso. A gente respeita e acha que deve respeitar a vontade do consumidor. Mas você comunicar isso para o consumidor tomar uma pílula de leite e isso emplacar esses investimentos que têm sido feitos nessas startups. Mesma coisa aí o hambúrguer de vegetal hiperprocessado na forma de carne. Quando as pessoas vão para uma tendência natural, tem a possibilidade de comer uma verdura fresca, íntegra, e aí você vê o pessoal hiperprocessando esse vegetal com óleo vegetal e com sódio, e isso passa a ser o supra-sumo do mercado, eu realmente fico confuso. Talvez eu já seja de uma geração que não consegue entender essas coisas. Mas me parece que para o futuro próximo, o que tem que melhorar no nosso setor, no agro em geral, é exatamente o que a pandemia nos ensinou. A origem, a rastabilidade, a história da origem, como é que aquilo é produzido, o propósito da empresa, a questão do impacto ambiental, e a gente tem que aprender com esse pessoal como comunicar isso para o consumidor. É o que eles têm a nos ensinar, porque eles são muito melhores do que a gente para fazer essa comunicação. eu acho que esse negócio vai ter o seu público, tem as pessoas que realmente não gostam de proteína animal e tudo isso, mas, por outro lado, o alimento verdadeiro, básico, foi o que a pandemia nos ensinou que é o que interessa para a população, alimento de verdade e remédio. São as coisas importantes. É. No fundo, comunicação é um defeito congênito agro-brasileiro em todas as áreas. você tem toda a razão. Roberto, você já falou duas ou três vezes numa questão, você falou duas palavras importantes, escala e agregação de valor. Como é que nós estamos em agregação de valor no Brasil, no leite? Porque é o mercado internacional tem outra... Diga. A gente tem N possibilidades, inclusive para pequena produção. Quando você olha o selo arte e os queijos brasileiros que ganharam prêmios lá na França esse ano, isso dá uma possibilidade, um potencial enorme para um pequeno produtor que consiga ter rastrabilidade à sua origem e fazer um produto diferenciado. É o mesmo caso do leite A2. São tantos diferenciais que você pode fazer se você tiver controle sobre os processos. Então, eu percebo que depois da pandemia com essa questão da zoonose, da biossegurança, de tudo isso, uma palavra extremamente importante que passou a ter um outro significado cada vez mais importante é rastrabilidade. E a rastrabilidade ela está aberta, possível, para pequena produção, para pequena propriedade. Porque ele pode ter controle sobre todos os processos desde a semente que ele compra até o produto envasado, o queijo, o iogurte que ele fizer lá na ponta, o kefir, tudo que ele inventar. Então, eu acho que está um mercado aberto para agregação de valor, existe demanda para isso, o consumidor está muito interessado nisso, tem uma gana de saber a origem do que está comendo, a saudabilidade, a rastrabilidade, como os animais são tratados e é exatamente o nosso caso aqui na empresa, a gente agrega valor com esse tipo de informação e a origem é exatamente a rastrabilidade. Roberto, essa conversa está uma delícia, viu rapaz, está uma delícia, mas nós temos que ir terminando, vamos fazer uma última pergunta, queria que você falasse um pouquinho da Grintos, da sua empresa, o que você produz, agrega valor, como é que está no mercado a tua posição? Nós estamos daqui há 75 anos, Roberto, então, é um longo trajeto para chegar onde nós estamos e nós estamos produzindo aqui os nossos 40 mil litros por hectare, uma situação inédita é o lançamento do leite proveniente de vacas A2 aqui no Brasil, é uma situação onde o consumidor encontrou aquela verdade que os nossos avós já sabiam, quando a pessoa não podia tomar leite, o que faz? Não pode tomar leite? Bom, toma leite de cabra, o que o leite de cabra tem de diferente? Ele é beta caseína A2, que é a mesma caseína do leite da mulher, das outras fêmeas mamíferas, e a vaca sofreu uma mutação genética natural e passou a produzir o A1, um composto orgânico difícil de gestão, então nós conseguimos essa diferenciação, temos hoje cinco certificações na nossa embalagem, bem-estar animal, o A2, leite coxa, logística reversa, e temos o selo verde do estado de São Paulo de boas práticas socioambientais. Nós estamos acreditando na diferenciação, na certificação, no produto que entrega frescor, que entrega baixa pegada de carbono, porque está sendo produzido próximo do centro consumidor, então a filosofia que a gente tem feito aqui na fazenda e que nós estamos conseguindo, de uma certa maneira, comunicar ao nosso consumidor, tem nos deixado muito felizes aqui com os resultados desse projeto. Humberto, nessa... Bom, eu fui à sua fazenda, Humberto, você não era nem nascido ainda, eu fui visitar a sua fazenda em 1963, quando o teu pai já comandava esse processo aí e já era uma coisa moderníssima e fora da média do mercado. Eu imagino o que vocês fizeram com a Revolução, faz muito tempo que eu não vou aí, gostaria de voltar para ver de novo essas coisas todas e a qualidade do seu produto, realmente, eu notava, sou consumidor dela, sem fazer propaganda eu aqui agora, então é uma coisa notável que vocês fazem aí. Mas tem uma questão que eu queria perguntar se você está fazendo isso. bem-estar animal, há um conceito de vaca feliz, como é que é isso? Olha, Roberto, a vaca feliz tem tudo a ver com o que a vaca entrega para nós de volta, quer dizer, a gente investe em eficiência reprodutiva, eficiência alimentar, longevidade, conforto térmico, tudo isso, tudo isso está ligado ao conforto animal, então o leite talvez seja a situação mais virtuosa em onde você investe para ter resultado econômico, e esse investimento é 100% em bem-estar animal, porque a vaca você fica com ela, o leite é um subproduto, então bem-estar animal e produção de leite são duas coisas que caminham absolutamente juntas. Muito bom. Roberto, muito obrigado, viu? Essa conversa foi agradável, você fazendo um trocadilho foi uma conversa fluida, fluiu tranquilamente, como o leite flui também. Muito obrigado, é um prazer falar com você, você manda um grande abraço para o teu pai, para os teus irmãos, seu irmão Marcos é o companheiro querido meu de muitos anos de trabalho também, um grande técnico e um grande consultor, um homem bem preparado. Então, vocês são uma família maravilhosa, com um trabalho maravilhoso, parabéns, e muito obrigado por participar desse programa comigo aqui. Prazer foi meu, Roberto, um grande prazer, uma honra estar com você, que, como eu vou dizer novamente, grande inspiração para várias gerações de agrônomos, a minha especialmente. Grande abraço, prazer estar com você. Obrigado, Roberto. Olha, gente, uma conversa esclarecedora, né? O que que o Roberto nos aponta com clareza? Primeiro, nós temos uma oportunidade baixa, ainda por hectare ou por vaca, por daí. E é preciso melhorar isso. Segundo, a concentração da produção é uma tendência mais ou menos inequívoca. Não obstante, o pequeno produtor possa ser também altamente tecnificado, capitalizado e avançar. Não há que é pequeno, não pode ir pra frente. Ao contrário, pode ter feito, mas desde que haja uma estratégia adequada, uma atividade público-privada bem negociada. uma estratégia que implica regras de governo e implica uma ação privada que melhore a agregação de valor, a escala, a tecnologia e, portanto, acesso a mercados. É um produto maravilhoso. Não há quem possa presidir de leite. E gente preparada como o Roberto faz a diferença. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. e até a próxima.